American Airlines e America Air, apesar de terem marcas semelhantes, podem continuar a atuar no mercado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. É normal vermos empresas com nomes parecidos por aí. Padarias, mercados, lojas de calçados. É só dar uma andada pelo comércio para notar as semelhanças. Chegou ao STJ o recurso da companhia aérea norte-americana American Airlines. Ela queria que a America Air, uma empresa de táxi aéreo brasileira, não pudesse operar com esse nome. Para a companhia americana, a convivência dos registros impede que os consumidores identifiquem a procedência dos serviços ofertados. Mas a relatora do caso no tribunal, ministra Nancy Andrigue, afirmou que o fato da American Airlines atuar há muito tempo no mercado não dá a ela a exclusividade de uso da marca. Para a magistrada, como as expressões utilizadas são sugestivas e os serviços prestados pelas empresas são distintos, o que não possibilita confusão junto ao público, não há motivos para declarar a nulidade do registro da marca America Air.